Boa noite a todos, eu sou o professor Ronaldo da Escola Tux4U, queria parambarindezar a presença do pessoal. Bem, nós faremos de imediato uma parada por no máximo cinco, seis minutos, aguardando a presença de mais uns, e logo a seguir nós retornamos para dar prosseguimento a essa videoconferência. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto